O homem preso por tentativa de roubo e espancado por populares tem pedido de soltura negado no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a soltura do acusado para que ele pudesse receber cuidados médicos e fazer exames. O Tribunal de Justiça de Alagoas já havia negado o pedido em caráter liminar. No STJ, a ministra Laurita Vaz afirmou que a defesa não demonstrou que a necessidade do preso ser submetido a tratamento de saúde tenha sido alegada perante a instância de origem. Além disso, a ministra entendeu que não é possível analisar o pedido da defesa mais profundamente porque não foi apresentada cópia do pedido de habeas corpus anterior e também não foi mencionado nada sobre o quadro de saúde do acusado na decisão da Justiça Estadual. Com isso, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus.